Música Durante anos, os cavaleiros teutônicos da Idade Média espalharam medo, agonia e sofrimento. Agora, as almas atormentadas, enterradas vivas como feiticeiras, têm sua vez. Embaixo daquela cruz, se esconde um segredo que vai trazer a Idade Média de volta, com seus mais violentos demoros. O terror está de volta. A Catedral, uma visão sensual e apavorante do inferno de Dante, num retorno ao que existe de melhor no cinema de terror. Dário Argento, um dos mais festejados realizadores do cinema de terror, está de volta, numa história que vai mudar sua ideia sobre as igrejas. A Catedral. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto